Bola em jogo, começa! A 18ª rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro com Náutico e Bahia aqui no Estádio dos Aflitos. Andou lá na direita para o Rogerinho, na entrada da grande área, ele trabalha e solta o pé esquerdo, bate por cima. A bola é do Rogerinho, de soco, Marcelo Lomba, afasta o perigo da área do Bahia. São quatro jogadores do Bahia esperando esse lançamento do Mancini que é sempre perigoso, toque do Souza. A bola saiu, tiro de meta para o Náutico. Bola na área, toque de cabeça de Araújo por cima do gol. Boa bola aqui do Rogerinho, o cruzamento lá no meio para o Araújo. O torcedor gostou e aplaudiu, você vê de novo. E para participar do programa do Sócio, você manda perguntas para o www.sociopremier.com.br. Souza, ele aproveita para trás. Vitor, ajeitou a pancada, jogou para fora. Lá na frente o Gabriel, a bola é para ele, saiu do gol, Gideão, olha o toque, a bola vai passando. Passou pelo goleiro do Náutico, mas não foi na direção do gol. Para puxar o contra-ataque agora do Náutico, são três do Náutico contra três do Bahia. Reiner, ele contra o Tite, tentou o chute, Marcelo Lomba. Ah, escanteio para o time do Náutico e só não conseguiu finalizar legal para o gol, Reiner, porque chegou a marcação. Veja que ele passa pelo Dani Moraes e o Tite chega na hora da finalização. Acaba atrapalhando ali o Reiner e o Marcelo Lomba consegue fazer uma boa defesa. Outra vez aí a jogada do Reiner. A bola está dominada pelo Bahia com o Vitor. Jean Rout rebate, Mancini, tenta o chapéu ali para cima do Martinez, para trás com o Fabinho, a batida no canto, pegou o Gideão. Bonita a jogada do Bahia. O direito inclusive é um lençol. Olha aí de novo, a jogada do Mancini em cima do Martinez. E a pancada do Fabinho no canto direito. Toca para Douglas Santos, que passa e bate de pé esquerdo para fora. Driblou o Neto e de pé esquerdo mandou a direita do gol do Marcelo Lomba. Veja de novo o lance. Cinco jogadores do Náutico na área, o cruzamento. Tentou de cabeça, Martinez estava pressionado. Sobrou para o Reiner. Passou perto, a esquerda do gol de Marcelo Lomba. Só tiro de meta para o Bahia. Outra vez o chute do Reiner. Autorizou o árbitro Mancini para a área. Gideão! Espetacular a defesa do goleiro do Náutico. Numa cabeçada do Fael. Estava de costas ali na entrada da pequena área. É um desvio que muitas vezes não dá tempo de reação para o goleiro. Cumprimentado ali o Gideão. Foi uma defesa que garante o Náutico. Rico procura espaço para o chute. Pancada para fora. Longe do gol do Marcelo Lomba. Para o Lulinha recebeu de volta Mancini. Vitor chutou no Reiner. Por cima do gol. Quase que sem querer o Reiner consegue esse primeiro gol dele com a camisa do Náutico. Viu, né? Bola parou, né? Em cima do gol. Veja de novo. O Vitor tentou dar o chutão. Bola bateu no Reiner. E caiu em cima do gol. O Marcelo Lomba só fez torcer para a bola não entrar. Depois desabou o goleiro do Bahia para ganhar um tempinho. E teve uma passagem boa pelo esporte. Cabeçada do Fael no cantinho. Pegou o Gideão. No meio para o Martinez. Um corredor aberto o Martinez. Ajeita para o chute. A pancada. Que golaço! Gol! O do Náutico! Martinez. Um golaço. Uma pancada da entrada da área. Na gaveta do goleiro Marcelo Lomba. O Náutico chega a um gol importante nos minutos finais do jogo. Martinez. Belo gol aqui nos aflitos. Chutaço do camisa 7 do capitão do Náutico. Vai terminar o jogo. Aí o Alexandre Galo, a beira do campo. Quase dentro do campo. Termina o jogo. A pita Ricardo Marques Ribeiro. Fim de jogo aqui no estádio dos aflitos no Recife. O Náutico vence 1 a 0. Um golaço de Martinez.